Mary Poppies está voltando. Cara, um super personagem Disney que tem uma bolsa que cabe tudo de mágico dentro dela, tem um meio de transporte que é um guarda-chuva voador e é uma babá que todo mundo queria ter em casa. Além de conhecer palavras no seu vocabulário como, por exemplo, Supercalifragilistispialidocios. Eita, quase que eu não saio. Está voltando para uma sequência. Escuta bem essa palavra, sequência. Roda a vinheta. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Já assistiu Mary Poppies? Não, ainda não? Então corre que está disponível na Netflix. Além do filme Mary Poppies, assista também a um filme que fala de como foi o trabalho da Disney para tirar Mary Poppies dos livros para as telonas. É, porque o negócio não foi fácil não, tá? Não foi mesmo. Mary Poppies tem oito livros publicados e é considerado mais ou menos o Harry Potter de sua época. E agora está procurando a nova atriz que vai fazer o papel que Julie Andrews fez há vários anos atrás. E teve uma primeira cotada para este mega papel que foi a Anne Hathaway e que não aceitou. Mas a segunda pessoa trabalhou com a Anne Hathaway em O Diabo Veste Prada, que é a Emily Blunt. Emily Blunt. É essa daí, ó. Isso. Então, segundo a Variety, o pessoal que está à frente do filme falou o seguinte. Não é uma nova Mary Poppies. P.L. Travers escreveu oito livros, todos de uma só vez. Eles trabalharam com o primeiro livro e nós trabalharemos a partir dos outros. Não tiraremos o icônico brilho de Mary Poppies. Este é uma extensão. Sou um grande fã do original. Sou um grande amigo de Julie Andrews. Há todo esse novo material, que são os livros, né? Os novos materiais que são os livros que não foram para os cinemas ainda. São como Harry Potter de seu tempo. Olha aí. Isso é uma declaração fantástica. Porque muitas vezes essas pessoas querem zerar o que foi feito antigamente e tentar dar uma roupagem nova, dar uma tecnologia nova e esquecem, pô, que podem fazer uma continuação respeitando um clássico. Que é uma das coisas que nós, desse programa, batemos fundo é de respeitar clássico como sendo clássico. E agora, os próximos filmes vão fazer o seguinte. A partir do primeiro, serão contados 20 anos e daí começarão na história, 20 anos depois, o novo segmento de Mary Poppies. Julie Andrews já foi contactada sobre opiniões para o personagem e a Disney está negociando aí sobre como vai dar o ar da graça, quem serão os outros personagens e Emily Blunt está negociando para a participação como Mary Poppies. Espero que ela consiga, porque eu acho ela uma atriz fantástica e quero muito ver logo Mary Poppies de volta na tela dos cinemas. Eu estava conversando com o meu amigo Bruno Felipe, que assistiu ao filme da trajetória de Walt Disney tirar o livro para os cinemas e teve a curiosidade de assistir o filme. E assistir o filme se surpreendeu com o clássico, aquela coisa do efeito físico, aquela coisa do musical bem encaixadinho com a história do cinema e aquela coisa também de um filme que além de agradar crianças, também agrada adultos. E ficou impressionado com a perfeição da cena musical dos Limpadores de Chaminé, que também é uma das cenas que eu mais gosto. Se bem que a que eu posso eleger de melhor é a cena do musical quando eles entram na figura do parque. Aquela é muito boa, cara. Pois é, ficou curioso, não sabe do que eu estou falando? Corre para lá assistir. Mas antes disso, você dá uma volta aí no nosso canal e descobre tudo o que tem de novidade. E depois, curte, compartilha e se inscreve e vai curtir Mary Pops, né? Mary Pops que chegue logo. É isso aí.